Olá, meus queridos amigos, a vida seria tão linda, tão boa para se viver se não tivesse toda a vida essas ameaças de ambos os lados. Cada vez mais potente, cada vez mais forte, cada um se medindo e nós estamos apenas assistindo e olhando e esperando o que vai acontecer. E agora, novamente, veio uma ameaça da Rússia. Eu vejo como um aviso, não como uma ameaça, um aviso. Se vocês me apertarem mais ainda, eu tenho a resposta certa. Míssel Zatán II. Em Bruxelas, em apenas três minutos. Putin ameaça novamente a Europa com a apocalipse nuclear. Pois se a gente fica observando o que aconteceu nos últimos meses e como essa escalação vem subindo cada vez mais, nós estamos realmente a perceber que falta pouco para atingir novos níveis. Na guerra pela Ucrânia, Putin está mais uma vez ameaçando o amagredor nuclear. O novo míssil Zatán II das Forças Armadas Russas está pronta para a ação. Ele pode atingir e destruir Paris em apenas três e meio minutos. E buxê-las em três minutos. Isso primeiro tem que engolir, né, gente? Nós temos visto fortes ataques de ambos os lados com diversos equipamentos, mas, por enquanto, a gente vê em ação, em especial equipamento antigo, né, gente? Já de décadas atrás que foram desenvolvidos, se a gente lembra do tanque, mesmo sendo Leopardo II, um tanque... Dizem que é o tanque mais moderno, mas quanto tempo ele já está em funcionamento? Nós estamos vendo os tanques 72, antiguíssimos, né, gente? Mas, cada vez mais, logicamente, estão sendo gastos essas armas e estão se investindo fortemente em novo equipamento, né? Já estava em desenvolvimento, mas a guerra fez com que, eu acredito, que acelerou o desenvolvimento. E agora, então, cada vez mais, nós vamos ver novo equipamento, novas armas, né? E, logicamente, para trazer paz, né? A mais recente arma do arsenal das Forças Armadas Russas, o míssil nuclear SS-X-30 Samad, ou chamado também Satan II, já está, ou já pode estar, operando. Esse míssil balístico intercontinental pesa 100 toneladas, tem um alcance, uns falam de 10 mil, mas outros dizem que pode chegar até 18 mil quilômetros. E pode lançar até 15 ogivas nucleares no alvo. Cada uma delas teria, supostamente, uma força destrutiva de 750 quilotons. Para vocês entenderem a potência, a bomba atômica lançada sobre Hiroshima tinha 15 quilotons. Essa nova pode levar 15 ogivas nucleares com potencial de destruição de 750 cada uma quilotons. Isso quer dizer o quê? 50 vezes mais potencial na destruição do que a de Hiroshima. Vocês lembram, não é? Hiroshima, Nagasaki e tal. As imagens que a gente viu, 50 mais potencial de destruição. Cada uma. No Ocidente, no entanto, a ameaça renovada de Putin de apocalipse nuclear está sendo analisada de forma bem diferente. O Ocidente, não é? Mesmo antes, essas ameaças eram vistas como uma fraqueza. Divido ao fornecimento constante de armas pelas nações da União Europeia e da OTAN, as forças armadas russas sofreriam grandes perdas. Pois é, eles estão baixando a bola, né? Enquanto um lado diz, gente, eu tenho o potencial. Eu tenho o potencial. Eu posso realmente, se eu quiser, eu posso destruir. Claro que nós vamos receber uma resposta e não se sabe quantos dos mísseis mandados realmente vão chegar, mas, gente, basta uma. E o Ocidente, não sei se isso é ignorância, isso é arrogância, age de forma, assim, de... Para mim, eles estão jogando com o fogo, né? E há também novos relatos de uma continuação da ofensiva ucraiana na noite de sexta-feira, de acordo com blogueiros russos, militares russos. O avanço foi o mais bem-sucedido das forças armadas ucranas até agora. Eles estão agora praticamente só usando armas e equipamentos das nações da OTAN e a principal linha de defesa russa também foi alcançada pela primeira vez nessa nova ofensiva. De acordo com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, o exército russo já repeliu 273 ataques desse 4 de junho. Eu, particularmente, não sei como é a opinião de você, eu acho que essas ameaças deveriam ser levadas a sério, não importa de quem elas venham, em vez de ignorá-las ou menosprezá-las de forma ingênua e confusa ou de forma estúpida e arrogante. Quem trava uma guerra contra uma potência nuclear deve rezar para que o inimigo nunca fique de costas para a parede. Eu acredito que é justamente isso que está se desejando, fechar o círculo levando o contraente cada vez mais passo a passo contra a parede e aí depois nós vamos ver como é que ele vai agir. E por que diz-se ou acha-se que eles não vão ser usados, gente? Se a gente teve no passado os Estados Unidos sem ser ameaçados, claro, teve o ataque em Pearl Harbor, claro, isso sim, mas eles usaram duas vezes. Eles também não tiveram medo de usar. Eles usaram. Também foram os únicos até hoje que usaram. E eles justamente, eles dizem que o Putin não vai usar. Muitos ainda acham a Rússia não tem nem equipamento para lançar esses mísseis. Isso também a gente pode ler de certos analistas. e desde fevereiro do ano passado a gente veio escutando sempre de novo a Rússia armas antigas, Putin está com câncer, está nas últimas, a Rússia vai ficar de joelho, nós vamos quebrar a Rússia, nós vamos colocar mais sanções. Agora saiu mais um pacote de sanções, acho que o décimo segundo se eu não me engano e os mísseis continuam voando. Os drones continuam voando. Eu acho que o potencial da Rússia ainda é muito maior do que muitos dizem para nós. Pois bem, gente, só para terminar, esse míssil, Samant, é um míssil balístico hypersônico com velocidade de cerca de 35 marches. 35 marches. Isso é uma equivalente para a gente poder ter uma noção de 43 mil quilômetros por hora. então realmente 43 mil por hora. Talvez vocês já viajaram num avião grande onde me estravam assim, nós estamos a tanta velocidade e tal. Na hora de levantar um avião desse sobe com 310 quilômetros por hora, esse míssil chega a dar 43 mil quilômetros por hora, gente. Então realmente, se algo acontecer, o fim é rápido. Eu nem sei se amanhã, depois de amanhã, vou trabalhar de novo, porque a gente devagarinho aqui, se a gente é consciente daquilo que se fala, do jeito que se age, a gente pode perder a vontade de trabalhar e de continuar, porque realmente com essa situação, a qualquer momento pode estourar. E, infelizmente, o povo continua em silêncio, existem sim algumas manifestações, mas são poucas, com pouca gente, o movimento também não cresce muito rápido, e o governo continua, mesmo, cada vez mais alemães estão insatisfeitos com o trabalho do governo, o partido chamado antidemocrático da alternativa da Alemanha continua a crescer e mostra também, porque muitas pessoas procuram outra solução em outro partido, mostra a insegurança, a... é, nesses, nesses, nesses números, né, mas o governo faz de quanto que esse fogo já vai apagar, ele continua, continua como se não tivesse opinião do povo que votaram neles, é, infelizmente, muitos votaram neles, eles se juntaram, conseguiam chegar no poder e estão fazendo da Alemanha aquilo que nós estamos passando para vocês. Forte abraço, gente, mão no coração, a coisa está pesada, forte abraço, até mais. tchau,